Música Alô Alessandra, ARDB, Mobilidade e Turismo do programa Encontro Marcado. Alessandra, nessa época de quarentena, de isolamento social, eu sei que você também, além de se cuidar, cuidar da família, também está pensando em trazer novidades assim que tudo isso acabar e a vida voltar à normalidade. Você poderia adiantar alguma coisa para o pessoal que acompanha esse nosso bate-papo semanal? Olá Márcio, tudo bom com você? Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom Márcio, novidades temos sim e vou te adiantar algumas por aqui. Lógico que tem outras ainda que estão em planejamento e nós adiantaremos um pouquinho mais para frente. Mas a gente sempre está procurando inovar, trazer novos produtos, experiências novas para os nossos turistas e na questão da mobilidade também. Em relação ao turismo, nós teremos o lançamento do nosso site, um novo site, bem redondinho, feito com muito carinho para vocês. Vocês poderão acompanhar nossos roteiros novos por ali, os antigos e com muita novidade também, espero que vocês gostem. Além do site, nós continuaremos com os nossos roteiros que já realizamos, tanto no Brasil como na Itália. A Itália, se Deus quiser, nós retomaremos aos poucos, mas a Itália tem muita coisa linda para se conhecer. Enquanto isso, nós vamos desfrutando um pouquinho do turismo regional, da nossa cidade, da região, no Brasil. Então nós teremos muitas novidades em relação ao turismo rural. Nós continuaremos com as colheitas que já são feitas, tanto no Brasil como na Itália, aqui na cidade de Botucatu. Nós temos a colheita da uva e o lançamento que nós lançamos, o Radish, que é um tour rural que nós vamos nas propriedades realizar a colheita. Nós teremos o ano todo, cada mês, numa propriedade diferente, com uma fruta diferente para saborear e para que você possa curtir a natureza. Então você que está aí em São Paulo, na região, que queira vir para cá, para Botucatu e região, para conhecer o que a gente tem de melhor para oferecer, curtir um pouquinho a natureza. Quanto à mobilidade, temos novidades sim, espero que vocês gostem. Como somos uma empresa, além do turismo, voltada para a mobilidade sustentável e preocupados com essa questão que estamos vivendo, procurando buscar soluções de como nós poderemos enfrentar esse período pós-pandemia, atendendo uma demanda do mercado e através de parcerias, nós estamos lançando hoje aqui no programa Encontro Marcado, nosso Delivery Verde ou Entrega Verde, ou seja, uma alternativa de mobilidade e logística sustentável para que você, empresário ou comerciante, possa realizar as suas entregas de uma forma sustentável, de uma forma econômica e visando também o lado social, porque gera renda, você contribui para uma pessoa que, de repente, está sem trabalho em casa, possa ter uma fonte de renda para poder alimentar a família. Então, são N benefícios que eu acredito que esse projeto venha a contribuir nesse momento importante e delicado que estamos vivendo. Para isso, nós realizaremos, através de nossas bikes, esse delivery e também, inclusive, deixar aqui que uma porcentagem dessa arrecadação com essas entregas será destinada a ações sociais. Então, a nossa empresa é preocupada não só com o lado sustentável, mas também com o social e o econômico, porque gera também uma fonte de rendas. Então, esperamos de verdade que vocês gostem desse novo projeto. Vamos aprender muito com vocês também no dia a dia, vamos procurar melhorar cada vez mais. E estamos aqui à disposição. Para aqueles que têm interesse em vir em contato conosco, nós, com certeza, temos muito a aprender um com o outro e que, com certeza, unidos nós somos mais fortes e poderíamos passar por essa situação mais fortalecidos. Bom, é isso, Márcio. Espero que tenham gostado das novidades. Você, o pessoal que está em casa e nos assistindo. E agradecemos a todos também por terem nos acompanhado e que Deus os abençoe. E aí Obrigado.